Música Valeu pessoal, estamos aqui representando a World Film Collection, que é um dos maiores festivais da Copa no mundo aqui no Rio de Janeiro. O Alzirão, uma festa muito tradicional aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos acompanhar essa festa hoje. Música E aí cara, tudo bem? Tudo bem. Cara, conta aí pra gente de onde surgiu a ideia de você customizar esse carro, de você preparar esse carro por esse evento. Eu já venho há um ano já preparando esse carro, entendeu? Porque na Copa passada eu fiz um, era o Fusco Zela, que tinha aquela corneta Zela, entendeu? Então depois daquilo eu me deu uma vontade de fazer melhor. Então como a Copa do Mundo é aqui no Brasil, eu não poderia deixar de fazer um Fusco Line. É um Fusco aumentado com a porta que abre o contrário, entendeu? Então ele é cheio de arte manha. Por quê? Tem que fazer o melhor. Ainda mais que a Copa do Mundo e aqui no nosso Brasil, não podemos deixar barato. Tem que fazer o melhor. Certinho. E aí cara, quais são as suas expectativas para o jogo de hoje? Olha, vai ser o melhor possível. Não vamos nem tanto, nem aumentar muito. Mas 2x1, com certeza o nosso Brasil vai levar esses três pontos, porque ele é merecedor. A emoção é muito grande de estar acompanhando a Copa do Mundo aqui no país em que você nasceu? Poxa, é muita emoção. Não sou Roberto Carlos não, mas eu sinto muita emoção. Saber que a Copa do Mundo é aqui nesse Brasil, esse povão brasileiro, estamos juntos. E com esse Fusco Line aqui que o povo está amando também, isso é gratificante para mim. Eu estou nosageado com esse momento. Fusco Line aqui que o povo está amando também, isso é gratificante para mim.